Pessoal da série Rolândia Aqui Tem História, vamos contar para vocês agora o porquê de Rolândia não ter prosperado igual arapongas. Conversei agora há pouco ali na Praça Castelo Branco, logo depois do manifesto a favor da democracia, a favor de Bolsonaro contra o comunismo, a favor da família. Conversei agora há pouco com o advogado doutor Arno Giesem, ex-vereador, e ele junto comigo é uma das pessoas que conhece história, ele mais do que eu, porque ele é mais velho e ele sempre lidou com política, sempre esteve envolvido com a política desde os anos 50. E aí o Arno, doutor Arno, estava me explicando o seguinte, Rolândia hoje perde para arapongas e Cambé porque certos comerciantes aqui da cidade dos anos 40, 50, eles manipulavam os prefeitos e não deixavam empresas grandes, como a Dias Martins e outras na época, a Buri, Riachuelo, um monte de firmas grandes, atacadistas que queriam montar empresas aqui, os comerciantes burgueses, pessoas na época poderosas, eram os poderosos da cidade, né? E eles manipulavam o prefeito e não deixavam. Recentemente, aqui em Rolândia, também, um prefeito aí segurou por muitos anos a vinda do supermercado Cidade Canção. Aí, quando entrou o Zé de Paula como prefeito provisório, aí ele mandou vir os projetos do Cidade Canção e perguntou para os engenheiros, o que está faltando aqui? O que está faltando aqui para provar isso? Aí os engenheiros explicaram o que estava faltando e aí o Zé de Paula chamou, fez uma reunião lá com os donos da Ivaiporã e Cidade Canção e acabou aprovando. Parabéns, Zé de Paula, você provou que é um bom político. E agora, há pouco tempo, o prefeito Franciscone também autorizou, aprovou a vinda do Max Atacadista Mufato, uma das maiores empresas do Paraná, também em Rolândia, graças a Luiz Franciscone. Mas, no passado, não foi assim. No passado, certos comerciantes burgueses aí, junto com certos prefeitos conservadores, seguraram a vinda de grandes empresas. E o doutor Arno lembrou da Dias Martins, na época um dos maiores atacadistas do Brasil. Acabou indo para Arapongas. E hoje, Arapongas tem o dobro da população de Rolândia, faturamento também o dobro, uma cidade super organizada. E Rolândia, patinando aí, com muitas ruas esburacadas, muitas calçadas quebradas. Faz tempo que nenhum prefeito monta parque industrial. Rolândia, hoje, perde até para Sabáldia e Prado Ferreira, em termos de planejamento de indústrias. O atual secretário da pasta é o doutor Horácio Negrão, meu colega ex-vereador, advogado e ex-vereador, meu colega, pessoa que eu admiro, que eu respeito. Eu peço a ele que praneje novos parques industriais. O prefeito anterior, Luiz Franciscone, disse que estava deixando um parque industrial novo, mas eu não fiquei sabendo onde que é, se tem ou não tem. Então, era isso que eu tinha para comentar com vocês no setor de Rolândia. Aqui tem história.